A blockchain, então, quando você usa infraestrutura construída em blockchain, eu acho que um dos maiores problemas é a usabilidade hoje, assim, de longe, cara. É difícil, você tem uma barreira de entrada, não é fácil de você utilizar. Muitas vezes tem uma interface que, pô, o cara que está começando agora, até ele chegar naquela funcionalidade mais profunda dentro da infra construída em cima de blockchain, não é trivial para ele. Então, talvez, eu acho que por isso a gente tem a funcionalidade construída em Web2 e isso sendo puxado depois para o Web3 por, não sei se pela própria empresa, para ela faz pouco sentido, naturalmente, se a gente pegar, por exemplo, o caso do Facebook, mas você já vê algumas empresas de game que têm interesse em, eventualmente, criar alguma infra mudando o que eles construíram em Web2 para Web3. Então, acho que, de uma certa forma, vai ter uma pressão até por parte dos usuários na medida em que eles querem mais segurança dos seus dados e tudo mais. Eu acho que, invariavelmente, a gente vai caminhar para esse lado. Eu vejo, justamente, essa integração de Web2 com Web3 como o real driver de onboard de pessoas grande vindo dessa junção. Porque, assim, não adianta você querer trazer muita gente para a Web3, sendo que, pô, você vai ter que ensinar, literalmente, qualquer pessoa que queira entrar nesse mercado a como criar, como usar uma metamask, depois usar uma bridge para mandar sua moeda X para rede Y e não sei o quê, para aí você conseguir comprar o item do joguinho tal. Eu acho que isso vai acontecer. O onboarding real vai acontecer quando você tiver um front-end Web2 com o Web3 rodando, sem que o usuário saiba o que está acontecendo ali, mas ele consegue negociar os itens dele sem saber que está usando o blockchain. O que é isso vai acontecer? O que é isso?